Pessoal, tudo bem? Gustavo Cerbasi aqui, trazendo orientações para o empreendedor e para o empresário que está passando por dificuldades nesse cenário de crise econômica, de pandemia resultada pelo coronavírus. Muitas empresas estão passando por falta de caixa, falta de consumidor, não estão faturando, têm seus compromissos a serem honrados, há uma dificuldade grande já nesse momento e ainda não passamos pelo pior dessa pandemia, o pior do ciclo no Brasil ainda está por vir, o inverno está chegando, nós temos aí uns 3, 4 meses de dificuldades pela frente, então muitas empresas irão quebrar nesse cenário, já que o pior ainda está por vir e temos o problema de que o cenário não é um cenário conhecido, não é fácil fazer um planejamento, não é fácil olhar para adiante, pois não sabemos quando será encerrado esse ciclo e quais serão as verdadeiras consequências, sabemos sim que o consumidor está comprando menos, está confinado, enclausurado de forma preventiva e isso vai afetar os negócios como um todo. Então algumas iniciativas são fundamentais para a sobrevivência do seu negócio, não importa se você já está passando ou não por dificuldades, a dificuldade vai chegar para todos e para quem chegar menos a necessidade é de auxílio daqueles que estão passando por dificuldades. Então algumas orientações pontuais fundamentais para as finanças dos seus negócios. Orientação número 1, corte radical de custos, corte custos, não importa se irá perder uma parte da qualidade do trabalho, se irá limitar uma parte da sua atuação, esclareça o seu fornecedor, esclareça o seu cliente, mas reduza custos na medida do possível, sente em cima do caixa para segurar qualquer tipo de possibilidade de descontrole, qualquer tipo de possibilidade de pagamento não necessário. Outro ponto fundamental, pare o que não dá margem, principalmente no comércio nós sabemos que há sempre uma necessidade de mix de produto para atender a necessidade do consumidor. Alguns produtos são mais rentáveis, alguns são menos rentáveis, alguns sequer dão margem e aí a existência de um mix de produtos garante uma rentabilidade para o negócio, garantindo a satisfação do cliente, porque o lucro de alguns produtos irá cobrir a perda de outros. Neste momento de contenção não é nada interessante trabalhar com produtos que não gerem margem, então interrompa a venda desses produtos, liquide esses produtos e foque naquilo que traz resultado para o seu negócio. Outro ponto fundamental, pare com investimentos, com obras, com expansões, qualquer tipo de atividade que vinha sendo feita, interrompa, renegocie com fornecedores, prestadores de serviços. Não é o momento de expandir a atividade, não é o momento de colocar recursos onde eles não são urgentes, esses recursos podem ser necessários para um segundo momento para dar liquidez, capital de giro para o negócio, então interrompa qualquer tipo de expansão, porque estamos por conhecer o cenário que vem pela frente. Outro ponto fundamental, renegocie com seus fornecedores, todos, fornecedores que estão em dia, fornecedores que estão entrando em atraso, com quem você está entrando em atraso, é o momento de renegociação, todos estão entendendo a situação, estão aptos a negociar e fazer o seu melhor possível para todos saírem mais firmes dessa situação que estamos vivendo, então o momento é de parar e renegociar mesmo que você esteja em dia. Outro ponto muito importante, baixo o break-even, baixo ponto de equilíbrio, reduza o custo fixo da sua empresa, se for para se desfazer de parte da sua operação, vender algumas máquinas que estão ociosas, vender veículos, enxugue, o momento é de enxugar, não só de interromper a expansão, mas de talvez dar um passo atrás para ter saúde, quando a gente fala de redução do custo fixo, nós estamos liberando parte dos nossos recursos para um capital de giro, para um fôlego que a empresa pode precisar ter nos próximos meses, então o momento é de enxugar justamente para corresponder ao que está acontecendo na economia, que é um corte muito forte no consumo, na transação de recursos. Obviamente nós sabemos que é nas crises que surge a oportunidade do negócio expandir, mas isso tem que ser feito quando o cenário começar a ficar mais consistente, mais claro. Além desses pontos tipicamente financeiros, inove, procure fazer de uma forma diferente, se o home office não era lei no passado, agora praticamente é uma obrigação, todas as empresas têm que fazer, trabalhe o delivery, se o delivery não é viável no seu negócio, trabalhe o picape, monte algum sistema em que o consumidor simplesmente faça o pagamento remotamente e apanhe o produto no seu ponto comercial, enfim, inove, faça parcerias. Aliás, a mais importante das dicas é parcerias, parcerias, parcerias. Não tente sobreviver sozinho, numa situação como essa, concorrentes lutando entre si tendem a tombar todos juntos. Nesse momento é hora de você conversar com aquele que era o seu concorrente e fazer parcerias no sentido de que de repente um produto do qual você está abrindo mão porque ele não traz margem para você, pode trazer margem para o seu concorrente. Dependendo de onde você está localizado, de onde está localizado o concorrente, alguns produtos são melhores ou mais vendáveis numa região do que em outras. Então aquilo que não é interessante para você, passe a oportunidade para o seu concorrente. De repente até com uma permuta de comissões, o que eu oferecer de vendas, mas você efetivar vai ser comissionado e vice-versa. Quem era concorrente até pouco tempo atrás tem que ser visto como parceiro porque juntos, unidos, nós atravessaremos essa crise. Concorrendo, todos tombaremos juntos. Então olhe para o seu parceiro, olhe para o seu cliente, olhe para o seu governo, olhe na necessidade de cada um, porque esse é o momento de darmos as mãos e atravessarmos o cenário com serenidade, mas principalmente com estratégia. Coloque em andamento, coloque em prática essas orientações que certamente atravessar esse período será melhor do que concorrer e lutar sozinho. Grande abraço, sucesso nessa travessia que não será fácil, gente!